Música Ami duro dia cara novo Uma bonita de que de passar o bem Se vomite não é para logo Dá uma voz e vê como safado bem É que manda pra te quero saraiba Pra te quero saraiba de mim É que manda pra te quero saraiba Ami duro dia cara novo Hoje é um puto minha velha Compram camisa de marca Basofaria Põe saca cola de camisa Paribas com perfume na terra Sabe velha Tira pis da arca Checa minha cara É mesquinha Fala minha filho mas O mesticeiro aço Vinhares manga del butrado Buna bota faça e gasto Tipo vai de um cofero Bo bonito Bo basofo Bo pofo concílio Minha filha busca dinheiro Minha conseta com uma vó Eu sinto duro Massa bocalo Na um ano Compatriz caro Manda dos caros Sou mamufonado Ranger roba fica atrasse Mena vinha sano Bima com o novo floc Guna bullidano Tudo kingo contra ass El tem a manga flano Filhos de galumaro Entrevissou pro parado Rebivisionou parada Que ninguém cana tirando Jovem ele tipo Mocota Vai de um cofero 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 Amigo Mocota Não tem nem mesmo Só é positivo Não tem nem talento infinito Amigo Mocota Não tem nem mesmo Só é negativo Com uma nota BBB Mas nunca não porta De boca de mundo Boca de mundo Tipo terreno de Bissol No tatero Sempre relativo Logo cagativo O misto tem a manga de vídeo Pera um faço desenho Que está foda Preservativo Sério tipo pássaro Talha damas boa na street Gladiador Bárbaro Rap tipo arena Essa mica vibradora Me roubo Cata fuma charro Não tá caba maço de malboro Legalizado Com o aissato Clima está pisado Pabiana vai dormir com o gajato Hoje é novo Não tem fogo de vaca Goz de búfalo Cabo me digo Quem gata nada Nessitia um maru Amigo todo dia Cara novo Uma bonita Dique de passado Babe Se vomite Não é para louco Dama vou subir Com uma safada É que manda Bataqueiro Sareiba Bataqueiro Sareiba É que manda Bataqueiro Sareiba Amigo todo dia Cara novo Apude chamar o nome Menos dega Dico uma sumura E Guiné Bissolcana Carga luto Celebridade nacional Nya churka Pudiseiro fora Governo tem que manda Busca curva Maanti di kila Insana club Na chila Kinyaputus Nijampa block Tipo bajunku ferro Costa sopura Nabaza kukidama Disaya curva Woo Tudo dia Cara novo Uma bonita Dique de passado Si vomite No é para louco Damas boss Ibi É que manda Bataqueiro Estanerva Dimi É que manda Bataqueiro Estanerva Dimi É que manda Bataqueiro Estanerva Dimi Amigo todo dia Cara novo Uma bonita Dique de passado Babe Si vomite No é para louco Dama boss Ibi Bataqueiro Sareiba É que manda Bataqueiro Sareiba Je meliti Pumogoda Bojunko ferro Je meliti Pumogoda Bojunko ferro Bojunko ferro Bojunko ferro Hey Hey Hmm Bojunko ferro Hey Hey Hmm Bajunco fero